Fala moçada, vocês estão bão? Estamos aqui no Morro do Mendanha Na segunda linha que eu vou mostrar para vocês Que é a pista do Gambá Estou aqui no penúltimo obstáculo Porque o último é o mesmo da pista do Frango Que eu já mostrei no vídeo anterior Sobre a pista do Frango E olha que show Esse obstáculo Esse é o penúltimo Tem um lançantezinho bem ali Depois desce e sobe Aí antes passa por esse Tabladozinho de madeira Vou mostrar ali para vocês Tem um outro dropzinho Bem pequenininho, só passa nele Só copia Aí Tem esse dropzinho Vem seguido de uns S Que tem ali E esse drop Aí já vai para o Tabladozinho de madeira Como no outro vídeo Vou subir e mostrar para vocês Os obstáculos As partes mais top da pista E depois Uma descida Não vou saltar tudo Até porque eu não dou conta De fazer tudo Mas é isso aí O intuito é mostrar para vocês As pistas que tem aqui Moçada Olha esse Esse S Vem a curvinha Tal Tem um paredãozinho Aí já vai ali Já faz um outro S Já vira Cai no dropzinho Antes do tablado Show Olha essa escora De De madeira Que show Bem na encosta Do morro Do lado de uma árvore Bem show mesmo Olha esse drop Em curva Olha que show Tem umas raízes Para recepcionar E ele tem um paredãozinho Uma escora Vou mostrar aqui de cima Para vocês verem Que doido Ele não é alto Deve ter Acho que essa parte aqui Deve ter uns Sessenta Sessenta centímetros Mas você cai Mais ou menos aqui Nessa raiz Vou mostrar aqui de cima A visão Galera Não parece No vídeo Mas é alto Viu Ali Faz a curvinha Mais aberta E aí Já drop Show hein Galera Olha essa escorinha Que doido Aqui Passando Show E aí Escorinha Para a curva E em seguida Recepção Zinha Tem Essa rampinha Vem dali Faz a curva Aberta Salta Carrequi Mais ou menos E aí Já faz a curvinha Fechada E esse Dropzinho Natural Caiu Essa árvore Aqui Essa parte Que é doida Também A pessoa Não vier Certinho Ou errar Entre duas Árvores Vocês veem O guidão Pega Fazer a curva Certinho Já drop Ali Já faz a curva Esse rock garden Natural Olha que show Olha aí Não sei se no vídeo Dá para ver Mas esse aqui é inclinado É uma descida As pedranas Aí aqui É onde as duas linhas Se dividem Tem a curvinha Ali Gambá Ou frango Tem esse Duplinho aqui Bem pequenininho Parece ser bem facinho Mas ele é Ele é meio enjoadinho De fazer ele Para cá vai Para o frango Para cá para a pista Do gambá Depois tem essa Mesona Gigante Tamanho Gigante Do lado Do Big Air Olha o drop Alucinante Mostrar aqui A entrada dela Vou botar aqui Para mostrar direito Acho que agora Dá para ver Lançante E recepção Da mesa Deve dar uns 7, 8 metros Mais ou menos Antes da Da mesa Tem essa Decidinha Bem técnica Um rock garden Também natural Vou mostrar aqui Para vocês Olha aí Como é Da ferro Olha aí Esses pedras Parece pequeno Mas é não Olha aí Se você erra A queda é certa Tem mais outro pedacinho Ali Passa entre uma árvore E outra A entrada Dessa linha Já é Bem técnica Mostrar aqui Olha aqui Tamanho Daquelas pedras Ali Você está doido Ali Olha o tamanho Onde a gente tem que passar E passando Empurrando a bike É difícil Imagina Em cima Da bike Sobe mais um pouco Aí aqui É o mesmo início Da outra pista Sobe nesse gatezinho De terra Aí desce de lá E vai para a pista Bom moçada Cheguei aqui Na parte Da largada Da pista Olha aí Mais uma vez Mais uma vez para variar Estou só Então Já sabe Descer Descer na segurança Sem arriscar Passar só onde Que não for perigoso Porque se acontecer um acidente Aí complica Sozinho No meio Do morro Complicado Então fica a dica Para vocês Pneuzinho novo Estou enjoado Só o ouro Beleza Então vamos descer o morro Que não for perigoso Vamos lá. Vamos lá. Partezinha de pedal. Nossa, deu uma embicada ali cabulosa. Begindo a técnica. Vamos lá. 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 Então moçada, terminamos aqui a descidinha. Vocês viram aí que eu não sou muito bom. Realmente só para mostrar mesmo como que é as linhas aqui. Beleza? Então se você gostou, curte, se inscreve, compartilha. Até o próximo e fiquem com Deus.